Eu gostaria de chamar agora só as meninas que estão solteiras à procura, digamos assim. Ana, tu sabe das tuas amigas quais estão solteiras, não? Eu poderia chamar elas pelo microfone. Eu vou entregar elas. Eu vou entregar elas. Eu vou entregar elas. São só essas as meninas? Ou tem mais alguma escondida? Ana, eu tô só contigo. Eu vou entregar as meninas que estão solteiras à procura, digamos assim. Eu vou entregar as meninas que estão solteiras à procura, digamos assim. Eu vou entregar as meninas que estão solteiras à procura, digamos assim. Afinal, tu é a próxima. Ah, tem uma namorada? Chegou a informação. Eu vou entregar as meninas que estão solteiras à procura. Eu vou entregar as meninas que estão solteiras à procura. Eu vou entregar as meninas que estão solteiras à procura. Eu vou entregar as meninas que estão solteiras à procura. As meninas que estão solteiras à procura. Eu vou entregar as meninas que estão solteiras. Eu vou entregar as meninas que está solteiras à procura. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri So I don't have to say you were the one that got away